Se não tiver manha de um profissional, não se meta não! Se não tiver manha, não entra! Bom dia, sábado! Chegamos aqui na obra, graças a Deus, mais um desafio e hoje tem novidade aqui, tem um voluntário aqui, vamos conhecer. E aí, seu Luiz! Como é que tá, meu amigo? Mais uma vez, agora nós estamos gravando aqui com força. Quer dizer, como é que você conheceu aqui o projeto? Oi, o rapaz lá que... O Amaro? O Amaro, tá lá em Santa Cruz, em Santa Cruz. Em Santa Cruz de onde? Em Santa Cruz da Onça? Em Santa Cruz da Onça, ele errou, Tiago. É Santa Cruz do Capibaribe, né? Verdade. Eu tava lá e não sabia dessa obra não, eu moro que só ontem há 40, quase 40 anos e não sabia dessa obra. Mas eu subi e vim dar uma mãozinha e vou dar mais, né? Obrigado, obrigado. Então, seu Luiz hoje vai dar uma força pra gente aí. Claro. O negócio tá fluindo, viu? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Ó. Já foi feito aqui os portais, o Senhor Pedro tá dando um acabamento. Beleza pura, né? Mandou dividir no meio. Divida no meio. É, divida no meio. Aqui, ó. Esses acabamentos aqui. Vamos mostrar aqui na frente, Tiago, também. O pessoal vê como tá ficando. Já deu o acabamento ali, ó. É tudo com muito sacrifício, muito sacrifício, gente. A Bete comprou os ferrolinhos aqui das janelas pra colocar da frente de trás, né, Bete? É, aqui tá completo. Ah, tá completo. Muito bem. Agora vai dar os acabamentos aqui, né, Senhor Pedro? É. O Senhor Pedro vai dar os acabamentos aqui. Isso aí é complicado, né? Gosto desse banheiro, né, Senhor Pedro? É. E achar que é fácil, instalação. Aqui, ó. Já tem um... Com bogó aqui, o co bogó, pra entrar um ventinho. Mas vai ficar bacana, vai ficar legal, gente. É isso aí. E Pedrão aí, como sempre, né? Dando os acabamentos, fazendo os acabamentos dele. Tá ficando legal, Senhor Pedro. Achar-se bom, Tiago? Hein? Tem que passar agora, pra dar o brilho, tem que passar querosê, né? É. Cera. Cera? Cera. Cera de carnaúba, hein? É. É isso, Pedro. Papai, o cachorro do rei fez sucesso, não foi? O cachorro do rei. É bom porque ele trabalhou também. Trabalhou, né, a topeirinha. É o grilo topeira. Mandar um abraço pro meu amigo Gonzaga, do Rio de Janeiro. Quero mandar um alô carinhoso aí pra todas as pessoas que só amaram, do Carnaúba dos Dantas, que vai nos ajudar aqui essa semana também. Meu amigo Paulinho Sena. Ailton, lá de São Paulo. Cícero, também de São Paulo. Deus abençoe vocês. Meu amigo Jaquim aí. Tem um canal no YouTube. Vendas de F4000. Ele é o Jaquim. Um abraço pra você, querido. Tá sempre nos ajudando também. Enfim, todas as pessoas. Professor José Lio. É diretor José Lio, né, Tiago? O diretor José Lio aí, né, que abraçou essa causa também. Quem mais? Tá nos ajudando? Então, gente, é isso aí. Todos que têm abençoado, contribuído. Eu quero agradecer nesse sábado especial. Aí, mestre de obra aí, ó. Finíssimos. Tá aí nos ajudando. Vai passar aí a serra, companheiro? Vamos passar. Rapaz, ele tem uma lojinha, mas ainda trabalha com isso também. Você tem uma loja de roupa, ainda trabalha com... Tua loja de roupas fica onde? Fica ali, fica na casa do Guga. Na casa do Guga? Tu conhece, Tiago? Sei. Ah, você vem do que tanto ali? Eu vendo confecção, vendo roupa, vendo caminha, mesa e banho, tudo e tudo. Mas vai comprar lá em Santa Cruz do Capibaribe. Santa Cruz do Saltão. Santa Cruz do Capibaribe. É isso aí, gente. Domingão, ou sabadão especial, a obra não para, Caravana da Solidariedade. Hoje vamos conversar com a dona Pirrita. A dona Pirrita tá aqui em Santo Antônio, tá feliz, já fez o óculos. Olha aí que benção, né? E tem notícias boas pra você. Vamos avançar sempre com esse trabalho lindo, Caravana da Solidariedade. É, meus amigos. Hoje temos voluntário aí, ó. Seu Luiz, vem nos ajudar. A sentar as portas da casa da dona velha e seu Chico. Fiquem ligados no canal Nordeste TV. Se não tá inscrito ainda, já sabe. Não paga nada. Inscreve-se, fecha o like, compartilha. E vamos avançar sempre. Na Caravana da Solidariedade. Olha, Luiz não leva jeito, Raul? Caravana da Solidariedade, com o repórter Marco Pontes. Se não tiver manha... Se não tiver manha, não entra. Não entra, não. Se não tiver manha, não vai funcionar. Aí, ó. Se amunta aí, pra ver se dá certo. Boa tarde, final de semana, Luiz aí. Nosso povo é guerreiro, né? Trabalhando, dia a dia. Agradeço o Luiz. Luiz aí é benção, viu? Gente, é isso aí. Mais um dia de trabalho. Quero agradecer, primeiramente, a Deus, seu Pedro, seu Luiz, que estão trabalhando aqui, dando essa força. E a você, que tem sido um telespectador fiel do nosso canal. Continue orando por nós, intercedendo por nós. E na medida do possível, junto-se a nós, essa Caravana da Solidariedade. Venha nos ajudar também, nós temos outros desafios, ninguém faz nada sozinho. Então, bom final de semana pra você, na presença de Deus. Nada de drogas, nada de cigarro, de bebidas, nada de coisas erradas. Procure o bem, procure a igreja, procure aquilo que é certo e Deus estará sempre contigo. É isso aí, até a próxima. Eita, que dia maravilhoso, os passarinhos cantando. Nós estamos no sítio Cajazeiras. Quilombo, né? Aqui de Santo Antônio. Olha aí. As maritacas, periquitos. Olha, que benção, né? Esse é o dia que nos fez o Senhor. Mostrar pra vocês aqui como é que tá ficando a casa. Olha aí. É, não é fácil não. É um ato de fé isso aqui, viu? É um ato de fé isso aqui.